Gente, eu quero contar pra vocês uma coisa que aconteceu esse final de semana. Bom, gente... Mas você vai contar? Vou, a gente tem que contar. Vê só, gente. Amanda me traiu. Eu não traí. Eu não traí. Mas eu perdoei você. Você não chegou a fazer o fato. Eu ia trair, né? Mas eu lhe perdoei por quê? Você já disse que eu tô arrependida. Mas eu lhe perdoei por quê? Porque eu ia trair você com o seu melhor amigo. Sim, mas eu lhe perdoei por quê? Porque eu não traí. Porque eu me arrependi. Eu comecei a chorar. Porque você falou a verdade. Porque eu falei a verdade. Vê só, gente. Quando aconteceu esse fato, ela foi com o meu amigo pro motel, né, Amanda? Chegando lá... Como eu sei que é verdade? Porque ela me disse que ela, chegando lá, ela saiu do lado desesperada. Ela não conseguiu ficar com ele, né, amor? Cheguei em casa, ela tava chorando, chorando, chorando. Me falou toda a verdade. Por isso que eu lhe perdoei. Porque hoje ele não é meu amigo mais, não. Porque um amigo desse não existe, né? É verdade, amor. Mas eu queria dizer a você que eu perdoo você. E só peço uma coisa. Não faça mais isso. Jamais. Você é o amor da minha vida. Me arrependi, amor. Jamais eu faria isso.